e fala amigos hoje nós vamos trazer aqui mais um conhecimento para vocês com referência a uma técnica de operação um modo de operar bastante interessante e bastante difundida já tá bem mas nós nunca falamos aqui no nosso canal vai ser a primeira vez então nós vamos dar uma visão aqui rápida de como funciona e depois nós vamos apresentar um indicador para você colocar lá no seu meta trader 4 e começar a se familiarizar com essa técnica que é bastante vantajosa para poder operar tá a técnica que nós vamos falar hoje é o gráfico de Renko o Renko ela vem do termo japonês que significa tijolo e você pode ver aqui aqui é um gráfico de Renko ele é um pouco diferente do dos gráficos dos candlesticks japoneses que nós estamos utilizando estamos acostumados a ver você vai notar que o Renko ele forma não igual aos Candles aqueles aqueles aquelas puxadas bem altas né mas sempre esse mesmo tamanho você vai entender o porquê o Renko em vez dele se basear no o preço e também o horário porque num gráfico normal nós temos isso aqui tá isso aqui é um meu setup operacional aqui dentro do meta trader e a gente consegue ver aqui que você tem dependendo do tempo Candles maiores e menores tá cada Candle desse aqui vai representar cinco minutos eu tô no time frame de cinco minutos então cada Candle cinco minutos ok agora já no Renko isso vai mudar vai ser diferente no Renko em vez de você se preocupar com relação a tempo você só vai se preocupar em relação a preço ele vai ignorar o fator tempo cada vez que o mercado andar aqui nesse exemplo que nós temos temos aqui foi configurado um gráfico Renko para que toda vez que o mercado andar dois pontos ele vai formar um tijolo novo um bloco novo bom e aí não importa o tempo que levou para se formar esse bloco por exemplo olha aqui ó 10 e 15 as 10 25 mais das 10 e 27 até as 10 28 já subiu mais dois pontos então a forma um outro bloco das 10 28 às 10 29 outro bloco aí depois demorou das 10 29 até as 10 e 39 para formar outro então o tempo é um ele fica anulado no gráfico Renko você só vai se importar com o preço e essa é uma técnica técnica bem legal porque às vezes você quer tá olhando ali uma boa oportunidade e o tempo passa e o gráfico não anda então você vai parar de ficar observando o tempo e vai agora começar a se preocupar com o preço você só vai entrar em negociações quando você vê que o preço está se movimentando olha que diferença bom então isso é o gráfico Renko tá certo se você tiver alguma dúvida você deixa aí no comentário que nós vamos trazer mais vídeos inclusive tem muitas técnicas para operar com o Renko que nós podemos trazer aqui no decorrer dos dias algumas técnicas de como fazer isso e o indicador é esse aqui Renko Chart o legal desse indicador tem vários que substituem o gráfico do Canon sticks outros cria aqui embaixo uma nova janelinha né um novo quadro com o Renko esse eu achei legal legal porque é um botãozinho que ele vai abrir uma nova janela e aí você consegue observar o método tradicional que você já está acostumado e o Renko tá eu vou clicar aqui para abrir e repare que abri uma nova janela ela tá com o template que eu utilizei aqui meu template default tá talvez não apareça assim para você porque o meu template de foi esse aqui com volume profile com várias coisas eu vou colocar aqui o template limpo pronto template limpo aí eu vou mudar aqui o time frame tá vendo não dá para mudar o time frame porque porque eu falei agora pouco que o Renko ele não considera tempo ele considera preço então cada quadradinho desse aqui significa uma movimentação de preço tá não é legal bem diferente né funcionamento e aí eu sei ó eu sei que agora no euro SD o preço ele começou aí para baixo olha se você fica observando o gráfico o gráfico Renko e ver aqui a o preço ele começando aí para baixo forma mais um para baixo aí normalmente o pessoal já vende e olha o lucro que teria tá uma subida fica claro para você que o preço está fazendo uma subida olha que diferença eu vou colocar aqui o gráfico de cinco minutos do aqui do candlesticks e o gráfico Renko e tá o mesmo ativo mas bem diferente a forma de visualização e eu falei aqui dos quadros né que você consegue configurar esses quadros aqui estão em dois pontos aqui o gráfico a gente tá vendo aqui de vinte e também isso dentro do MetaTrader você vai conseguir configurar você vem aqui em lista de indicadores eu vou escolher o que que Renko Charts que é o indicador bom e aqui eu consigo configurar aqui a quantidade de pontos tá o tamanho do box que vai ser tá com isso vou fazer essa configuração deixando o box maior ou menor com mais pontos ou menos pontos é importante quando você ativar você colocar permitir importar da LL no meu só rastei já funcionou já vai ver ativo aqui mas caso não esteja funcionando você tem que permitir importar da LL porque ele usa uma dependência aqui de DLL e pronto e aí vai ficar funcional você vai conseguir aqui acompanhar em tempo real o que tiver acontecendo e aí se você quiser né fazer uma configuração mais detalhada uma técnica de aqui de Renko você consegue utilizar também os indicadores dentro dessa dessa nova janela que apareceu bom então vou deixar aí como de costume no nosso telegram o indicador para você baixar faça um bom proveito aí depois se você já tem uma experiência com o Renko gosta também poste aí para nós é sugirir aí fazer alguma coisa você tá para nós colocarmos também dentro do canal um abraço aí para vocês